Comidas nos estádios fora do Brasil, parte 1 do novo canal. Dois pedaços de pizza peperoni no estádio do Arsenal na Inglaterra, 7 libras e 50, 46 reais. Tá muito bonita, não tá barata, mas na hora da fome era vapo. Mais um pão com linguiça e picles soltos aleatoriamente no estádio do Garbarnia, na Polônia. 20 slots poloneses, 24 reais. Eu não sei porque o europeu gosta tanto desse prato, mas eu não comeria não, nem por 5 reais. Baguete de 30 centímetros com almôndegas, muito alho e muito queijo no estádio do Buckland Athletic, na Inglaterra. 4 libras e 50, 28 reais, com certeza era vapo. Tá aí um exemplo de que lanche em estádio não precisa ser caro pra ser bom. Torta de ervilha no estádio do North End, na Inglaterra, 2 libras e 50, 15 reais. Eu não gosto de ervilha, mas se você gosta, comenta aqui se você comeria essa torta. Frango empanado e regado no molho picante no estádio do Seul, na Coreia do Sul. 8 mil won, 30 reais, eu comeria fácil. Comenta aqui qual dessas comidas era vapo pra você.